Boa tarde a todos. Eu sou a professora Amanda Martins Rutfles. Muitos de vocês já me conhecem. Estou há cinco anos atuando aqui na plataforma Hotmart Club como produtora de conteúdo digital e educacional na área de história. Atualmente já são mais de 35 cursos sobre temáticas diferentes e estamos oferecendo a todos. Estudantes dentro do Brasil e fora do Brasil já estão conosco há muitos e muitos anos prestigiando o nosso trabalho e confiando aí na excelência do nosso material. Hoje eu quero convidar você a conhecer o curso completo Deuses Reis Medicina e a Escrita Sagrada do Antigo Egito. Esse curso está com uma super, super, super promoção de carnaval e também de comemoração dos cinco anos que eu atuo aqui na Hotmart Club como produtora. Esse curso vem com dois presentes incríveis para você. um curso na área de História da Grécia Antiga e um outro curso a nível profissionalizante ACCA for Michigan para você que tem interesse em aprender o inglês americano de uma forma profissional. E mais um outro presente que eu inseri nesse conteúdo para você agora nessa oferta de carnaval e também na comemoração dos cinco anos na Hotmart. Eu também inseri um certificado com uma carga horária de 150 horas. Então você vai levar três cursos, pessoal. São três cursos. Três cursos. Você vai levar completo hieróglifos egípcios, material, vídeo, atividades. Você vai levar História da Grécia Antiga. Você vai levar inglês ACCA for Michigan, inglês profissionalizante. Lembrando que o nosso curso de Introdução ao Estudo dos Hieróglifos Egípcios, esse que está disponível aqui no link abaixo do vídeo, ele é um curso livre profissionalizante, ou seja, você aprende e pode trabalhar. Então ele é um curso de capacitação, ele é um curso de aperfeiçoamento profissional e ele é ministrado com um conteúdo de forma totalmente didática, de fácil assimilação. Então não vá para o carnaval sem antes clicar aqui nesse link e conhecer todas as vantagens desse super combo promocional que eu preparei para vocês agora na oferta de carnaval aqui na Hotmart Club. Três cursos, pessoal. Três cursos em um. Certificado de 150 horas. Certificado digital acadêmico de horas. É um certificado que você pode, inclusive, enviar para a universidade onde você estuda. Se você for graduando ou pós-graduando, está cursando uma licenciatura, você pode utilizar como horas complementares. Clique aqui no link, pessoal. Não viaje, não vá para o carnaval antes de conhecer esse super combo promocional que eu preparei especialmente para vocês. Eu sou a professora Amanda Martins Rutfles, cinco anos Hotmarter, três anos produtora pela Simpla Play.